Escuta, eu li a Mancini, né, que é uma pessoa importante na tua carreira. Uma hora que vocês sempre começam a lembrar, vocês falam, mostra como eu trabalhei, nossa senhora. Eu venci 100 anos aqui agora, daqui a continuidade dele eu estou assim, olha. Cadê esse trabalho? Também do... Levar o troféu. O a Mancini foi assistindo em 70, no Teatro Novo, o Ré. Quando acabou, o elenco sabia que ele estava lá, né? Ele convidou todo mundo para trabalhar na Globo, né? Menos eu. Ele foi passando nas bancadas, que era muita gente, 38 anos, ele me burlou e foi convidando todo mundo. Eu fiquei arrasado, né? Não chamou mesmo. Aí, eu acabei entrando na Globo em 74, para fazer a escalada, no contrário de três meses, do Lauro César Muniz, um personagem que não tinha texto, mas que era irmão da Renê, que namorava o Tarcísio. Então, ele já ficava numa rede, balançando o Felipe, sem falava nada. Só que, através de uma campanha que minha mãe fez sem eu saber, ela começou a comprar uns cupons da revista Amigo, e eu comecei a concorrer com o Tarcísio Meira, e eu vi o Rogato Carlos para ser o rei da televisão, e acabei ganhando e fiquei em segundo lugar. Porque era nas bancas e pegava todos os votos das pessoas e mandava. Eu falei, eu não acredito que o senhor estava fazendo isso, não é bom, é importante. Ele falou assim, você não tem texto? Você estava correndo com o... E eu via toda semana que ele disse assim, Latorraca ultrapassa o Rogato Carlos. Latorraca está em segundo, Tarcísio em terceiro. E as pessoas começaram a ficar impressionados com aquilo. E eu fiquei, não estava entendendo mais nada. Pedi para sair da novela, porque eu... Ninguém perde, comecei a fazer sucesso mesmo. Eu estava em todas as revistas, o papel cresceu. Já entraram mais... Além da... Eu tinha um caso com a professora de piano, que é a Natália Timber, que dava aula para mim. Depois entrou Vera Gimenez, Sandra Abreia, também que era o namorado do Felipe. Eu falei, não quero fazer mais, quero levar para os Estados Unidos. Estar aqui com os outros. Aí o Boni falou, não, volta, fica a novela. Um dia eu estou lá, o Avancini chegou e falou...